O Budismo Tivetano tem práticas espirituais poderosíssimas, que vão direto ao cerne da questão, ao quest de cada um. Pequenos Budas, grandes Budas, todos nós já nascemos Budas, mas esquecemos disso. Não percebemos que a nossa vida não tem nenhuma convidude, que tudo o que nos acontece é uma manifestação da nossa própria mente. Não percebemos que tudo é interconectado, que nada está separado de nada nessa existência. Não percebemos nossa própria natureza, luminosa e iluminada. Ignorando que já somos donos de tudo, queremos conquistar mais e mais. Essa ignorância gera um apego muito grande a todas as coisas que nos parecem importantes e queridas. E uma negação muito maior por aquilo que nos parece indesejado. Então nossa existência se passa como no centro da roda da vida. Um porco que corre atrás de uma cobra, que corre atrás de um galo. O porco simboliza o desejo, a cobiça. A serpente significa o ódio, a negação. E o galo é a ignorância. Tudo e todos são interdependentes. A coisa mais bonita do budismo é afirmar que já tivemos tantas, mas tantas reencarnações que todos praticamente já foram nossas mães em outras vidas. Nós que não lembramos. Mas, se então, passamos a tratar a todos com o mesmo respeito e carinho com que tratamos nossas mães, já imaginaram a transformação? A meditação budista se faz de olhos abertos, mas você pode fechar os seus no começo. Primeiro, sente-se num lugar bem sossegado, sem telefone ou nada que perturbe. Expire onze vezes, bem devagar, soltando o ar. Deixe entrar o ar fresco, bem suavemente. Põe a língua no céu da boca, as palmas das mãos para baixo, sobre as pernas. Estabeleça sua motivação para esta prática. De cada vez estar melhor, para ajudar a todos os seres. Na sua corrente mental, pense e fale interiormente o mantra. Om Mani Peme Hum Visualize o Buda Avalukites Vara, o Buda da compaixão, tal como ele está representado no pôster que vem junto com este CD. Veja-o flutuando à sua frente, transparente, como uma holografia. Aprenda, aprenda seus detalhes e sinta a sua energia olhando-o demoradamente. Sinta que, do Buda da compaixão, saem raios de luz branca, transparente, que se derramam sobre você, enquanto você visualiza a imagem e pensa o mantra. Om Mani Peme Hum Faça essa prática por alguns minutos. Observe o que sente. Uma purificação. Este é o mantra que fala da essência da vida, do início de tudo. Estabeleça uma conexão com a imagem de Avalukites Vara e sinta, finalmente, que ela entra em você, pelo seu coração, pela sua testa e pelo topo da sua cabeça. Sinta a compaixão de Avalukites Vara. Com essa energia em seu coração, sinta a compaixão pelas outras pessoas que não têm a oportunidade de perceber a roda da vida, correndo com o Baratas Toncas atrás dos seus desejos e fugindo dos seus medos. Prometa a si mesmo que vai fazer tudo o que puder para trazer mais felicidade a este mundo. Se você não tiver condição de trazer felicidade, ao menos não cause mal a ninguém. Agora, dedique seus méritos para todos os outros seres e encerre sua prática com gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A verdade nos libertará. Só ter certeza.